Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Galera, já vou começar direto, breve, sem apresentação, sem nada, entendeu? Sem muita imediência, sem muita frescura que eu não tô afim, entendeu? Eu não tô afim, é muita distinção de saco, é muita falação e eu não tô afim. Acabei de terminar meu dia agora, são 5 horas da tarde, acabei até de mandar lá meu dia para o Portuga, o Portuga mandou o dele, mandei o meu, eu estava conversando, estava até falando para ele, galera, é muito chororô, é muita reclamação, entendeu? E chega uma hora que isso vai irritando, entendeu? A gente reclamar aqui de taxas, reclamar de valores, reclamar que o aplicativo é ladrão, que o aplicativo bloqueia, que o aplicativo excluir, se a gente vai continuar, que a gente tem a nossa linha de raciocínio e não pode mudar por nada. Mas quando a gente vem aqui mostrar um vídeo para vocês, entendeu? Tentando ali colocar vocês para cima, pô, vamos para cima, começou as aulas, agora vai, agora não sei o que, isso e aquilo. Vocês podem ver pelo vídeo de manhã, soltei o vídeo na parte da manhã, nem visualização deu, entendeu? Nem pega visualização e nem like, entendeu? A galera te deixa ali um like para dar aquela fortalecida para você, entendeu? Porque não é fácil você trabalhar, você parar para editar um vídeo, mas nem um like te deixam, entendeu? E nem visualização pega, a galera gosta de vídeo de polêmica. Eu tenho três vídeos para soltar no canal já pronto, não soltei ainda, entendeu? Vídeo polêmico, como vocês gostam, nem soltei ainda porque poderia soltar, ganhar visualização, ganhar like, ganhar isso e ganhar aquilo, mas eu prefiro tentar ajudar aquela minoria com esse tipo de conteúdo e na hora certa, mais para frente, no decorrer da semana, eu vou soltando esses outros vídeos que já estão gravados, entendeu? Mas a gente vem aqui na parte da manhã tentar, eu tentei achar o áudio aqui que eu mandei para o Edson e nem consegui aqui, porque a gente se fala o dia inteiro, pô, corrida, isso e aquilo, é o cara que eu mais troco ideia assim, o dia inteiro, a gente se fala o dia inteiro, entendeu? De corrida, isso e aquilo, parceiro próximo, entendeu? Então eu tentei achar o áudio e não consegui. O áudio que eu mandei para ele na parte da manhã, logo cedo, entendeu? A gente já conversando, eu falei para ele, cara, hoje nós vamos para cima, bati palma, falei, estou empolgado, hoje nós vamos fazer aí 400 palmas, entendeu? Com a volta às aulas, nós vamos para cima, nós vamos desenrolar hoje, cara, nós vamos conseguir. Aí de manhã a gente, pô, vamos tentar 250, vamos tentar, aí ele, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, um colocando o outro para cima, sabe? Ele, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. De manhã cedo eu mandei o áudio para ele empolgado, falei, eu vou fazer, acordei a fim, entendeu? Falei, hoje vai acontecer. Mandei para o parceiro, graças a Deus aí, minha meta mais do que batida, lembra? 250 de manhã, 150 à tarde. Passei, legal, bacana aí, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, meta batida. Onde eu quero chegar com isso? Porque é um parceiro que eu sempre compartilho as minhas coisas e troco ideia com ele, porque eu tenho dois grupos, um é morto, entendeu? Um é morto, ninguém fala nada. O outro, entendeu? Tem lá o grupo, mas é uma picuinha danada, uma fiscuraiada danada, porque, ah, é porque não fala, é porque o outro não fala, aí pega o número do cara, joga lá no... Eu nunca vi esse, eu nunca vi aquilo, porque esse não fala, isso e aquilo. Os caras, eles querem que falem, uma meia dúzia, uma panelinha, entendeu? Os quatro, cinco caras lá, que quer que fala, que quer que conversa, que quer que isso, que quer aquilo. Aí quando os outros parceiros, entendeu? Os parceiros de bem, pegam e jogam um vídeo meu lá no grupo, por exemplo, ninguém fala nada, os caras ficam mudos, o grupo inteiro fica mudo quando jogam um grupo, um vídeo meu lá, ninguém fala nada. Outra, às vezes eu faço um vídeo hoje, daqui duas, três semanas, esses caras pegam e jogam um outro vídeo lá, parecido, do mesmo assunto que eu já falei, isso significa o quê? Que os caras estão próximos de você, mas não estão te acompanhando, você entendeu? Eu não falo nada, mesmo o grupo sendo meu, muitos sabem, eu falo uma vez ou outra bem esporaticamente, eu não falo nada, por quê? Eu falo alguma coisa, fica mudo, eu jogo um vídeo meu lá, fica mudo, entendeu? Os caras só abrem a boca lá quando tem a panelinha de cinco, seis caras. Então eu estou de saco cheio, estava até pensando em fazer um outro vídeo, deixar ali uma meia dúzia de fora, entendeu? E fazer um outro. Mas eu não vou nem se preocupar com isso, seja que eu vou ficar se preocupando com um grupo, ou com um parceiro, ou com isso e com aquilo, eu tenho alguns parceiros próximos, tenho uns cinco, seis parceiros que eu posso contar com esses caras. E esse é um deles, entendeu? Que a gente se fala o tempo todo de estratégia, de isso e daquilo, e a gente pega e fala, vamos para cima e vamos fazer acontecer. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente vem aqui tentar mostrar um vídeo para vocês, entendeu? Não adianta, galera, pô, não adianta, acorda! Se vocês querem ficar o ano inteiro murmurando, eu fiz o vídeo, coloquei o dinâmico lá, aí o outro, sei lá quem foi, não lembro, ah, que isso aí é migalhas que a Uber cobrou um valor absurdo. Beleza, que a Uber esteja furando o olho do passageiro, apunhalando, enfiando. Meu, problema da Uber, pô, a gente não tem nada a ver com isso. Você aí do outro lado, você não escolheu fazer aplicativo, você não tem a droga da Uber, a droga da 99, a droga da Indrive, você não tem os três aplicativos só para fazer? Cara, desenrola em cima do que você tem, pô! Ela te soltou 10 reais de picolé? Tentou pegar esses 10 contos? É 8? É 8? É 5? É 5? Fazer o quê? Eu estou sem promoção há quase meio ano, vai bater 6 meses daqui a pouco, estou sem turbo, mas desenrolei em cima daquilo que eu tenho. Saí mais cedo, conheço minha região e fiz o meu dinheiro, você entendeu? Tem canal aí, entendeu? Que só fala, 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 entendeu? Ah, é que o cara fica na regiãozinha dele, faz 300 contos, não sai dali, 300, 400 contos, para mim é interessante. Como eu disse, eu não tenho uma penca de filho, eu não tenho três carros, eu não tenho... Você entendeu? Para mim é interessante, não preciso se matar na rua. É isso, quando a gente vem aqui tentar mostrar para vocês algo diferente... Não, pode ver que não pega visualização, que a galera só reclama. Não, que vamos ver no decorrer da semana. No decorrer da semana você tem que pensar que vai ser bom, pô! Pensar positivo. Não é porque a Uber vai melhorar, porque a Uber vai soltar o dinâmico, a Uber vai continuar sendo a mesma bosta, tu! Entendeu? Não vai mudar nada, nem Uber, nem 99. É você que vai mudar, você que vai fazer a diferença. O aplicativo está aqui com picolé, não vai mudar. O aplicativo está aqui, não vai ter aumento, não vai ter nada. Nada vai mudar. Você vai mudar a sua postura em cima daquilo que você tem, pô! O aplicativo te deu três, você vai em cima dos três. É cinco, é cinco, é seis, é seis. Você vai trabalhar em cima daquilo que você tem. O que a gente tem no momento hoje? A volta às aulas. Trânsito, não sei o quê. Todo ano vocês sabem que é a mesma coisa. É trânsito, é parado, é isso e aquilo. Você vai desenrolar em cima daquilo que você tem, pô! Ou você vai ficar o ano inteiro chorando, entendeu? Falando que não vai. Não adianta! A gente vai reclamar aqui, vai bater, vai continuar batendo sim, pô! Mas quando a gente vem aqui, igual hoje eu acordei, já mandei para o parceiro aí, parceiro, bom dia e tal. Hoje eu vou fazer 400 e você também. Vamos para cima? Vamos para cima. É aquele parceiro que eu falo para vocês. É irmão. O cara coloca você para cima, entendeu? E você coloca ele para cima. Chegamos à nossa meta, pô! Você entendeu? Melhor do que o Marco aqui estava falando, o parceiro lá de Capão que faz black. Tem cara que para embaixo da árvore, pega a bosta do celular, fica parado embaixo da árvore, aí toca a corrida ruim, ele corre, tira um print, manda no grupo e fala, a corrida é ruim. Ai, hoje está ruim. Ai, a corrida está ruim. É o cara da árvore, entendeu? Aquele cara, sabe aquele cara? O cara da árvore. Que ele chega ali, para embaixo da árvore, abaixa o banco e fica só reclamando, tirando o print, mandando no grupo e reclamando, reclamando. Por isso que eu não falo nada lá. Mesmo o grupo sendo meu, eu não falo nada lá. Primeiro que é reclamação o dia inteiro. Segundo que se eu falo alguma coisa, ninguém responde nada. Terceiro, se mandam um vídeo meu lá, um vídeo meu lá, ninguém fala nada. Sendo que os caras estão lá, graças ao meu canal. Senão, não estaria lá, entendeu? Graças ao canal. E outra coisa, aquilo que eu falo, antes dos caras se aproximarem de você, por exemplo, você solta um vídeo, entendeu? O cara comenta. Depois que esses caras, que nem eu, tem um grupo lá, um de 40, outro sei lá de quantos, entendeu? 50, 60. Desses caras que tem 60, vamos dizer de 50, 40, 4 comenta aqui que eu sei quem é. Uns 4, 5. O resto, ninguém comenta nada. Sumiu todo mundo do canal, pô. Nem para dar uma força lá, dar um like e tal, isso e aquilo. Nem vídeo seu, os caras acompanham, pô. Como eu vou contar com os caras desse? Não tem como contar com os caras desse, você conta na mão. Por isso que eu falo, mesmo sendo o meu, eu não falo nada lá, pô. Porque é só uma panelinha que fala, é 4, 5 caras que falam, entendeu? Sabe a panelinha? Já aconteceu isso em anos passados, eu fiz o outro, o outro e deixei uns 5, 6 de fora. Mas agora eu estou em outra, sabe assim, outra visão, não tenho tempo para ficar fazendo grupo, para ficar de picuinha, de não sei o que. Então, são caras que estão próximos de você, mas eu não confio. Eu não confio, mesmo sendo o meu, estou se jogando limpo para vocês, não confio, pô. Você entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Aí quando a gente tenta trazer aqui alguma coisa para vocês, tentar mudar, não muda a bosta nenhuma, entendeu? Só reclama, pô. Você fala do Black, olha aí o Black aí, eu não ia deixar para vocês não, mas olha aí, está vendo o valor que o parceiro fez ontem? Esse parceiro, quem é mais próximo, já sabe. Esse, o Marco, o Claudião, entendeu? Tem o Ricardo, entendeu? Tem uns 4 caras próximos de mim, que eu tiro a conclusão do Black em cima dos caras, que esses são os caras que só fazem 600, 700, 800, 900, entendeu? São caras que fazem valor surreais, então eu estou tirando a conclusão do Black em cima desses caras, que são caras que não reclamam e sim desenrola, pô. Entendeu? Ai, mas para mim foi ruim hoje. Cara, paciência, se foi ruim para você hoje, amanhã vai ser melhor, pô. Erguer a cabeça e ir para cima, não ficar reclamando, murmurando, pô. Entendeu? Só murmura, só reclama, pô. Entendeu? Quando a gente faz vídeo polêmico, eu vejo que o vídeo explode, mas quando você vem aqui e fala, pô, seu dia foi bom, seu dia... Os caras sempre acham pelo em ovo. Não, que o dinâmico não virou, que é migalha. Não, que não sei o quê. Cara, é para acordar, pô. A gente vem aqui para tentar levantar vocês, pô, acordar. Vocês acham que vai ficar o ano inteiro ruim? Vocês acham que vai ficar o ano inteiro assim? Como eu disse, para encerrar, o aplicativo está um lixo, está uma merda, não vai melhorar, vai ficar sempre assim, ladeira abaixo. Cada ano que passa, vai ficar ladeira abaixo. Vai de você saber se reinventar. Se reinventar o quê? Ou procura outra coisa lá fora, ou tenta mudar aqui seus hábitos aqui dentro, pô. Procurar o melhor horário, saber o horário que aparece o dinâmico, o horário que não aparece, o melhor bairro. Por que eu consigo fazer isso aqui rodando em duas cidades? Duas cidades, fazer 400 pau. Você entendeu por quê? Porque eu conheço, sei onde roda, onde não roda, entendeu? Eu mandei para o Portuga agora lá, no particular, e mandei para alguns parceiros. Mas não vou deixar aqui, pô, porque não muda em nada. Não muda em nada se deixar valor aqui, isso aqui, não vai mudar em nada, pô. Que a galera vê, não fala nada, por isso que não dá comentário, não dá like, não dá nada. Por quê? Porque você estava tentando um pouco para cima. Mas se você vir aqui, bater, 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 pode ser que o vídeo explode, pô. Mas não fica vivendo sempre nesse fantástico mundo de Bob, não, porque você vai ficar para trás, pô. Pô, pelo amor de Deus, pô, acorda, pô. A gente vem aqui e fala, pô, voltou a droga das aulas, agora vai melhorar, pô. Não é que vai melhorar que você vai ficar rico, que você vai fazer mil reais todo dia, ou fazer... Não, pô, vai melhorar o quê? janeiro você fazia 200, 250, agora você consegue buscar uns 350, 400, porque a escola voltou, pô, o movimento voltou, tocou bem hoje, pô. E amanhã vai ser melhor, quarta vai ser melhor, e pronto, acabou. Não é porque o aplicativo melhorou, a demanda está voltando, e você vai trabalhar em cima da droga do que você tem aqui. Não é que vai melhorar o aplicativo, é a mesma merda. Você que vai mudar em cima daquilo que você tem, e pronto, acabou, pô. É isso. A partir de amanhã, já volto com os vídeos polêmicos, que vocês gostam, entendeu, né, que vocês gostam de polêmica, gostam de reclamação, amanhã eu tenho de volta, beleza? Mas hoje o que tem é isso, é esse vídeo que eu vou soltar para vocês hoje, gostando ou não gostando. Uma meia dúzia, os quatro pegando a visão, dane-se, é o mais importante, é aquilo que eu falo do grupo, o grupo tem 50 pessoas, falo com dois, três ali, entendeu, que eu sei que eu posso contar, o restante é só fazendo figurino, entendeu? Tá ali só para fazer figurino, é só isso, beleza? Fique com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui.